Mas é um bom exemplo de uma coisa que nasceu boa, praticamente pronta, mas o ser humano não gosta, ele gosta de ver as coisas evoluindo. Então muitas vezes se introduz um produto novo muito imediatamente e não tem sucesso comercial. Quer dizer, a sua inovação de repente tem que ser pensada, como é que você vai lançar isso? Era emocionante na época você mexer no DOS, a maioria que nem sabe o que é isso que eu estou falando, você escrevia, faça a conta, pá, 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 aí dava pau no DOS, nossa, me deu pau no DOS, mas que em Tosh não dava pau, era chato, funcionava, ele era intuitivo ainda, gente, olha que desgraça. Então é disso que eu estou falando, de você ter um processo que tem que ser incrementalmente colocado ou radicalmente. Tem coisas que você tem que introduzir de uma vez, tem outras que não. Subindo, paradigma, um processo mental. O que está escrito ali? Também, incremental, radical, mesma coisa. Todos eles são isso. Paradigma, o que é paradigma? Eu não consigo imaginar agora um exemplo, mas paradigma é assim, ah, não dá para fazer isso. Alguém vem alguém e faz. Paradigma, por exemplo. Uma coisa que já está sumindo, o iPod. Era um paradigma, o cara falou, vamos fazer isso e lançar no mercado. É Steve Jobs, ele é louco, está bem com o nome desse, Jobs, já pensou chamar Estevam Trabalho, que é a tradução do nome dele, entende? Certo? É pior que isso, é o Macworks, mas tem também o Macworks lá na Escócia. Então, paradigma. O cara falou, não, eu acredito que isso vai funcionar, e funcionou. Só que hoje já não, iPad. O que vocês pensam de iPad? É uma coisa que já está batendo no teto. Eu nunca tive, nem pretendo. Se iPad tivesse ligado com o telefone, eu tinha comprado um. Ou seja, ou eles faziam o iPad, botavam o telefone e diminuíam a tela, inovação. Ou você pega o iPhone e os equivalentes, os smartphones, que já tem telefone, e você aumenta a tela. De novo, incremental radical. Eu não sei por que não fizeram iPad com o telefone. Eu não entendo isso. Quando eu vi, eu falei, cadê o telefone? Não, mas não é isso. Está morrendo. O produto, a mesma coisa. Quando você fala produto, não necessariamente é um troço sólido. O produto pode ser um serviço. Entregar copinho plástico e receber para reciclagem. Esse serviço pode ser inovação, porque copinho realmente não é nenhuma inovação. E também está falando aqui de posição. Posição de quê? Posição de mercado, posição de característica que você tem do produto dentro de uma gama de coisas existentes. Bom, dentro desse quadrado aqui que vai junto a tudo, o que você tem? São várias interações que você tem. Por exemplo, quem fabrica, quem distribui, quem provê e quem é o usuário. Pode parecer estranho isso para vocês, mas quem fabrica isto, provavelmente não vende direto para o usuário. Ele manda para um centro de distribuição, que eventualmente vai para uma lojinha, que é quem provê realmente isso daqui para nós podermos comprar e vir aqui fazer o que ele faz. Mas você vê que tem coisas que vão diretas. E isso é uma grande discussão, inclusive a nível macroeconômico dentro das empresas, como é que eu vou me comportar na famosa cadeia de valor. O pessoal de marketing enche a boca e fala cadeia de valor. Em inglês fica mais bonito. Value chain. Eu tinha um professor de física que ele falava da regra do Chaim. Chain não é gente. Chain é cadeia em inglês. Ele achava que a regra da cadeia era do Chaim. Ele achava que o Chaim era uma pessoa. O Mício não chegou a ter aula com esse cara. Então, value chain não é o valor do Chaim, não. É cadeia de valor. E isso para os marqueteiros é uma coisa que eles enchem a boca. Temos que ver como é que está a cadeia de valor. Qual é o problema disso? Por que eu estou tirando até um certo sarcasmo em cima disso? Porque você começa a valorizar muito mais a ferramenta do que o que você quer valer. O que você quer fazer. Entende? Então, cuidado com isso, porque no mundo industrial, muitas vezes o que acontece é isso. Você começa a valorizar demais as ferramentas, as gestões, e não sobra inovação nenhuma. Então, muito cuidado com isso. Mas é uma discussão muito grande. Como é que você pega um produto e faz chegar na mão de quem precisa? Bom, isso daqui, não sei se vocês já viram por aí. As letrinhas ficaram meio pequenas, como sempre, que é muita coisa. Mas você tem uma... Isso é bastante comum para a maioria dos produtos. Você tem um crescimento de, vamos dizer, produção ou venda ou consumo de alguma coisa que vai, vai, dá um pulo. Opa, novidade, vamos lá, todo mundo compra. Aí dá uma quedinha. Aí começa a crescer de novo, um dia bate no telhado, fica por ali e um dia ele desaparece. Quando eu entrei na faculdade, não existia policarbonato. Foi um produto, assim, de um sucesso fantástico na área de engenharia. Era conhecido como plástico de engenharia, que dá uma conotação de algo muito, muito especial. E morreu. A última grande aplicação de policarbonato, não sei se alguém ainda vê, é CD, DVD, Blu-ray, aquilo ainda é de policarbonato. O policarbonato começou fazendo aqueles bujões de água. Vocês sabiam disso? Os primeiros bujões de água que põem assim, de ponta cabeça e tal, eram de policarbonato. Um absurdo. Um polietileno de alta resolve o que é o que é hoje. Então, é disso que nós estamos falando. Você começa um produto, ele começa e vai, vai e de repente alguma coisa acontece. O que é? Aparece outro produto, aparece alguma outra maneira de fazer a mesma coisa. O grande problema hoje na indústria, de um modo geral, é você começar a fazer as coisas sem coisa. O grande objetivo da gente é ouvir música sem comprar disco, sem comprar CD. Eventualmente, nem armazenar no computador, deixar na nuvem. São conceitos bem modernos hoje que, eu sou sincero para vocês, há 36 anos atrás, quando eu entrei no Adal, isso era impensável. Como você vai ouvir uma música se você não tem a música em algum lugar? Eu acho que hoje é bastante óbvio você escutar uma música, gostou, acabou, escutou. Eventualmente, guardem em uma nuvem. Quer dizer, não guardem em lugar nenhum, mas você tem ela lá acessível. Então, você tem, só para dar um pouco de nome às coisas, você tem uma zona de liderança do produto, quer dizer, onde ele começa realmente a emplacar no mercado. Você tem uma zona de intimidade com clientes, onde você começa a mostrar o seu produto para uma grama incrível de pessoas, e elas começam a comprar o produto. Também é uma zona de excelência operacional. É aí que você ganha dinheiro. Você não ganha dinheiro aqui, aliás, você gasta, porque você está lançando um produto e gasta muito, aqui você ganha dinheiro. E aí você tem o que ele chamou aqui de uma zona de renovação de categoria. É quando vem alguma coisa e te tira do lugar. E essa é a vida de quase todos os produtos. Mas, basicamente, você lendo depois as coisas, que você vê, que você tem uma famosa inovação disruptiva. Vamos fazer iPhone, vamos fazer iPod, vamos fazer iPad, sabe? Isso é o disruptivo, vou fazer algo paradigmático, vou derrubar paradigma. Vou fazer a xícara... Ih, vai gravar, vamos lá. Vamos fazer a xícara com a asa do lado de dentro. Invenção portuguesa, claro. Qual a vantagem? Se a xícara cair ao chão, não quebra a asa que está dentro. Olha o raio. Aí vem uma inovação de aplicação. Bom, vamos tentar desenvolver a aplicação. Um bom exemplo, nessa hora, é ferro de passar roupa. Quer coisa mais velha que passava roupa? Um cara inventou um negócio. Você já viu que no ferro de passar roupa tem uma ranhura? Para que serve aquela ranhura? Para não arrancar o botão. Então, você vai e passa. Isso valeu uma patente de melhoramento de um equipamento que já existia há 300 anos, que era o ferro de passar roupa. Então, é nessa hora que eu estou falando que você inova alguma coisa. Ou inovação de produto, etc. Aí vem as outras coisas. Extensão de linha, melhoria, marketing, inovação experimental. E aí vai. O que está acontecendo aqui? Você está tendo uma renovação orgânica. Alguma coisa está comendo você. Renovação por aquisição. Alguém vai lá e te compra e fala, não vou fazer mais isso. E vamos pegar o que sobrou, colheita e saída. Vamos aproveitar os últimos dias e mandar embora. Então, vamos lá. Inovação é um processo contínuo que pode ser radical ou incremental. Está entendido isso? E não tem jeito. Você pode fazer radical e quebrou a cara, era para ser incremental. Isso não tem jeito de como saber. Qual é a maneira... Como é que funciona o método científico? Fazendo perguntas. Alguém aprende em algum lugar como fazer as melhores perguntas? Não, não tem método de fazer pergunta boa. Esse é o grande problema do método científico. Ele é baseado em perguntas. Será que na Lua tem água? Entendeu? Essa é a pergunta. Aí você vai lá e cata uma amostra e determina que tem um PPT por trilhão de terra de água. Tem água ou não tem água? Não sei. Tem um PPT. Então, não era uma boa pergunta. Talvez perguntar se na Lua tem ouro. Acho que vale mais a pena. Mas é a pergunta. E esse é o método científico. É a mesma coisa aqui, né? Eu não sei se vale a pena fazer incremental ou radical. Aí tem um bando de gente, né? Tem 7 mil caras inventando produto, tem 50 e tantos mil tentando ver qual é a maneira de levar isso para o mercado. E não tem jeito. Você tem que chegar uma hora e tomar uma decisão. E vamos fazer assim. Que ocorre como decorrência das interdependências dentro... Ou value chain, cadeia de valores, durante todo o ciclo de vida de um negócio. Acho que essa frase aqui junta todas essas figurinhas parambólicas que tem aqui, tá? Vamos ver se eu acerto. Agora acertei. O Peter Drucker, que é aquele do livro que eu falei agora há pouco, ele disse que nos negócios, nos negócios de inovação, raramente vem assim de uma inspiração, né? Um... Ah, né? Entende? Ah, tive uma ideia. Vou inventar a televisão. Não, não é assim, né? Ele vem de uma análise... Cold Eye significa bem fria, né? Assim de... De análise de vários tipos de oportunidades. A inovação requer conhecimento. Se você não sabe nada, você não vai inventar nada. Até o Einstein falou isso. Ingenuidade. O que significa ingenuidade? Significa o seguinte, você tem que ser desprovido de preconceitos. Você fala assim, ah, isso não vai dar certo. Pronto, já não é ingênuo. E acima de tudo, focar. Ah, isso serve para isso, mas não serve para aquilo. Não, esquece. Ou você foca nisso e depois você vai pensar em outra coisa, ou você nunca vai sair daquilo. Tá? Vamos ver, por exemplo, um caso, um negócio aqui de química. Poliolefina. Todo mundo sabe o que é poliolefina? Esse é teu? Isso aqui é poliolefina. Isso aqui é polietileno. É disso que eu estou falando. Então, as matérias-primas, etileno, propileno, alfa-olefinas, como, buteno, um octeno. O que eu posso inovar nisso? E eu quero atingir e antecipar necessidades do cliente. Para que você está usando isso aqui? Para colocar alguma coisa dentro e transportar. Então, a análise que você faz fora, vamos dizer, da área técnica é a seguinte. Bom, eu quero o quê? Ah, eu quero uma sacola para transportar. Mas, na verdade, o que você quer é transportar. Você podia transportar na sua mão. É um problema, né? Porque o que está ali, com certeza, você teria que ter um desconforto para transportar isso até aqui. Então, eu posso transportar isso dentro de um recipiente, né? Que tem uma boca em cima e um fundo fechado, que a gente chama de sacolinha. Certo? Do que pode ser feito de sacolinha? Ah, pode ser feito de várias coisas. Pode ser feito de cerâmica, pode ser feito de aço, pode ser feito de plástico, de papel. E aí você vai começar a elaborar. Por que fazer disso? Leve. Barato. Não me vem com história que polui. Que tudo polui. Vocês me desculpem. Se você nasceu, você polui. Ponto final. Se você polui mais ou menos, aí sim tem uma discussão e um processo de inovação para melhorar. Mas não me vem com essa. Não, vou fazer de papel porque é reciclável, é renovável. Meu, polui. Ponto. Entende? Não adianta. Isso é outra discussão de boteco que dá meses de conversa. Mas você tem que atingir e antecipar as necessidades. Vocês imaginam o que tem de tecnologia química nesse saquinho de plástico? Porque se ele fosse mole demais, ele ia começar. Entre você sair do mercado e chegar na tua casa, ele que estava aqui, você ia chegar em casa assim, porque ele ia estar tocando o chão. Então, se desenvolver umas coisas que eu vou falar os nomes bonitos ali depois, para que isso não aconteça. Se você colocar uma maçã que é redonda, tudo bem. O efeito disso sobre o saquinho é o outro. Se você colocar uma banana que é pontuda, ele vai furar. Então, você tem que prever essa situação. É tudo isso que eu estou falando aqui, muito mais, é as necessidades do cliente. Quer dizer, o cliente não sabe que a banana é pontuda, a maçã é redonda e fura o saquinho ou não. Mas essa é uma necessidade do cliente. Tem gente que ama fazer essas coisas. O meu negócio é fazer saquinho de polietileno. Vamos lá. Então, na ciência dos materiais, o que você faz? Você vai ter formulação, vai ter arquitetura molecular via catálise, porque se as coisas não se colocarem nos lugares certos, não vai funcionar do jeito que você quer. E o único jeito de colocar as coisas no lugar certo é fazendo catálise. E, se possível, catálise estéreo específica. E ter uma tecnologia de processo. Então, para você pegar aquele troço lá e chegar aqui, para transportar laranja, banana, seja lá o que for, você tem que levar em conta tudo isso. Vamos ver mais um pouco aqui. Aqui está. Aqui tem um monte de propaganda da Dow. Vocês vão me desculpar, mas a vida é assim. Eu estou falando de todos os produtos que a gente tem, os nomes, as marcas, mas é interessante entender o que acontece. 1930. De novo, não me chame de velho, eu nasci em 52. Foi inventado o processo de polietileno de alta pressão. Então, se começou a fabricar nessa época, obviamente, isso aqui não é em escala, é só crescimento de produção. Polietileno de baixa densidade, Low Densed Polyethylene. Isso que significa o LDPE, para quem nunca ouviu falar. Bom, inventou e tal, veio a guerra. fizeram um monte de coisa, melhoraram e começaram a fazer, em 1950, o polipropileno, polietileno e tudo de baixa pressão. Alta, baixa. Alta, baixa. Alta pressão gera baixa densidade. Baixa pressão gera, não, errei. Baixa pressão gera alta densidade, alta pressão gera, oh meu Deus, eu fumo de tudo. Fazer o seguinte, alta densidade, baixa pressão. Certo? Baixa densidade, alta pressão. Agora deu certo. Ufa. Tá? Qual é a diferença? A diferença é muito simples. O polietileno linear, baixa densidade, é isso aqui. Com um pouquinho de um outro que a gente vai falar daqui a pouco. O outro é as bombonas plásticas que você vê no laboratório, para botar detergente, que é durinha. Então, mudei o processo. Matéria-prima é exatamente a mesma. Se bobear, até o catalisador é igual. A fábrica é diferente. Aqui, eu tenho pressões de Júpiter. 2.500 quilos por centímetro quadrado, 3.000. Porque como é que é o processo? Eu pego o etileno, que é um gás, trucido ele sob pressão, dispara um radical livre com um catalisador e aqui, blum, polimeriza. O que você faz? Você faz uma molécula que não tem muita chance de ramificar. Consequentemente, ela tem a densidade muito baixa. Ela é praticamente um hidrocarboneto sólido. Desculpa, uma parafina de altíssimo peso molecular, feita só de um jeito. Só tem CH2 lá dentro. Isso gera um plástico mole que serve para fazer filme. Sacolinha. Quando eu inverto um negócio, ponho em um outro processo, que é de baixa pressão, 100 quilos por centímetro quadrado, 250, 10 vezes menos. Com a mesma matéria-prima, catalisador, dispara radical livre, o negócio vira sólido, ele ramifica bastante. Consequentemente, ele tem uma capacidade de cristalizar. Quando ele cristaliza, a densidade é maior do que um amorfo. Então, você tem aplicações diferentes. Em 1970, uma tal de uma empresa inventou um processo que é o seguinte. Eu pego esta ideia e jogo aqui. Então, polietileno ou polipropileno, eu posso fazer em solução. Solução aquosa. Na realidade, é uma suspensão. O nome está errado. Mas é o que se fala na indústria. Ou então, uma fase gasosa. Eu pego um etileno ou propileno gás, desculpa, líquido, e gaseifico rapidamente. E faço a reação de polimerização. E eu coloco um segredinho, que hoje não é mais segredinho. Eu coloco mais algum comonômero. Por exemplo, a Dow, o Dowlex, que é o polietileno de baixa densidade linear, linear low-density polyethylene, usa octeno como comonômero. Além do etileno. Então, o que eu faço? Se eu estou fazendo em baixa pressão e eu crio uma ramificação. Como ela não é uma ramificação criada por pressão, etc, etc. É por ela ir criada quimicamente, colocando um comonômero lá dentro. Ele não fica rígido como o polietileno de alta, mas ele não fica tão mole como o polietileno de baixa. Consequentemente, posso? Ele fica exatamente desse jeito. Super fino. Muito fino. E muito resistente. Aqui deve ter uns 30% de polietileno baixa densidade e uns 70% do linear. E eu diminuo a espessura. Isso aqui não pesa nada, né? Eu não consigo fazer uma saquinha de papel desse jeito. Vai ter que ter uma espessura maior. Bom, aí começa, em 1990, por aí, esses montes de nomes aqui. Aqui você tem outras coisas além do polietileno. Você tem alguns comonômeros. Mas aí inventaram o seguinte. Eu vou pegar os catalisadores e vou colocar na forma de metalocenos, que é uma forma de estrutura de um... Como uma... Como se diz? Um cage, né? Uma gaiola, né? Isso foi mais ou menos em 1990. Daí desenvolveu coisa melhor, né? E hoje em dia você tem o que ele chama de tecnologia de transferência de cadeia. São catalisadores que eles fazem alguma coisa antes de soltar um radical livre. E aí ele captura esse radical livre depois e tira dali e joga para o outro lado. E com isso eu vou começando a montar estruturas, arquiteturas, que a gente chama, de moléculas do jeito que eu quero. Ah, eu quero que tenha, sei lá, umas cadeias curtinhas, mas de repente tenha umas grandinhas e não tenha nada no meio. Eu quero que essas curtinhas tenham ramificação e as grandinhas não. Então você começa a lançar a mão de coisas desse tipo, né? Seria como se a gente falasse pinças moleculares, que eu falo agora eu ponho esse, agora eu ponho aquele. É esse o nível de sofisticação de uma sacolinha de plástico, né? Você fala, pô, uma coisa tão simples, mas é isso.